Omero, omero, a minha vida te darou Sogherai, omerai, e a minha vida te usarai Omero, omero, e a minha vida te darou Sogherai, omerai, e a minha vida te usarai Omero, 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 omer fråga Eu, eu e o último que estou a virar aqui. Felizmente, Silvio. Felizmente. Eu, o aterno do evento que eu sei de atâta tempo, sei que é Neto Kiko, eu não tenho uma pela aqui em sala. Felizmente de inimão, eu estou a virar aqui. Felizmente de mim. A ver, eu vou estar aqui ao redimbaixo do tempo, eu vou ficar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Acum vreo dois ou trei anos, Eu escrevo aqui e eu vou voltar para a Eurovisão, mais na Republica Moldova. Eu estou a dizer isso pela intervinição. No ano passado eu vejo regulamento, nós temos um em Ucrania ou no viene. Eu ajuro eu que estou liberando para o Brasil, mas, e está na aldeia. E assim eu escrevo em Moldova. Apenal esse ano eu vejo, eu citei regulamentul, mas não é impoi. Nava, quando eu fiz a coletória, Moldova foi um enchis o coletinho. C費ado, eu concluí com a Normânia, mas 12 pontos de segurança, porque nós todo mundo nos iubimos e o que eles não têm mais acessem, não? E aí, até o que vocês estão em ver, e não tem mais acessem, porque quando não nos sustentamos, não há acessem de uma vez mais difícil. E aí, olha, assim. O que está a cumprindo na ano? É o minuto na bade, o Europeanou, a uma vez que não é o nome da Paradiso, vocês estão em um trabalho na ano, estão muito bem, vocês saem aqui muito, vocês têm um prazer, e vocês estão no pessoal, não, 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 E aí